Meninas, o crédito da aula de hoje vai para o canal Manualidades com Pômela, tá? Foi lá no canal dela que eu aprendi o ano passado a fazer essa gracinha de árvore de Natal e também vi ela fazendo modelinho de laço lá. Oi, meninas! Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês, meninas? Espero que estejam todos bem, com saúde, tá bom? Para quem participou aí do nosso Pix Premiado, que foi a pistola Surebonda e o gabarito, o resultado já está lá no meu Instagram, vou fazer laço, underline oficial, tá bom? A primeira ganhadora da pistola foi de Fortaleza e a segunda ganhadora foi aqui de João Pessoa, da minha cidade. Ela tirou em segundo lugar e ganhou aí o gabarito original da Aplique-me. Vou deixar o arroba das meninas passando aqui, ó, na telinha pra vocês, tá bom? Quero mandar um beijo a todos aí, muito obrigada pela confiança. Vai vir o nosso segundo Pix Premiado, que vai ser o tripé, tá? Vou deixar no final do vídeo o modelo do tripé que eu vou estar sorteando aqui, que eu comprei um pra mim no Aliexpress. Toda vez que eu posto lá no meu Instagram, as meninas querem saber onde eu comprei. Então, o próximo Pix Premiado vai ser esse tripé, tá bom? Vai ser agora em dezembro de 2021. Então, corre lá no meu Instagram, começa a me seguir pra vocês ficarem por dentro de tudo também lá, tudo que se passa, tá bom? Então, na aula de hoje, tchan, 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 mais uma vez, né, que eu já tenho essa aula aqui no canal, só que eu resolvi gravar novamente. Gente, olha que fofura. Gente, olha isso. Um assim, tá bem diferente, né, esse detalhezinho aqui da parte de cima, eu caprichei bastante, tá bom? Então, espero que vocês gostem da aula. Não passa o vídeo. Se já gostou do teminho aqui, árvore de Natal no bico de pato, também pode ser na meia de seda, tá bom, pessoal? Na tiara, né, vocês quem sabem aí. Já deixa seu like, se inscreve no canal pra ficar por dentro de tudo e ativa esse sininho aí pra receber as notificações aqui do YouTube, tá? Isso é muito relevante, tanto pra mim quanto pra vocês, né, porque o YouTube tá entendendo que meu conteúdo é interessante e começa a distribuir para mais pessoas os vídeos aqui do canal Vovô Faz Lácio, tá, gente? Então, eu agradeço demais a quem puder deixar o like e se inscrever aqui no canal Vovô Faz Lácio, tá bom? Vou falar rapidinho dos fornecedores pra gente começar a nossa aula. Pronto, meninas, meus fornecedores, tá bom? A tagzinha aqui, ó, a tag, papel aqui, ó, tá? Lá da Gilmara, a print graf e etiquetas, tá bom? 10% de desconto para minhas alunas. Vejam lá os produtos que estão com 10% de desconto para as minhas alunas. É só dizer que a aluna da Vovô Faz Lácio, que a Gilmara vai te falar os que estão com desconto, tá bom? Deixa eu falar mais aqui. A fitazinha aqui, ó, da Yama, a de Poá também. Esses materiais aqui vocês encontram na Aviamentos e Cia, tá bom? Que tá lá no Shopping. Meia pérola, bico de pato, cola, esse organizador aqui, não sei se ainda tem, ó, onde eu organizo minhas meia pérolas aqui, irisada, tá bom? Então, e a tagzinha aqui, ó, lá da Infinito A, essa é de metal, tá, gente? Eu ensino aqui no canal como é que vocês aplicam essa tagzinha assim no laço, tá? Vou dar uma dica aqui pra vocês. Não passo o vídeo, tá, gente? Na Infinito A tem meu cupom de desconto lá, né? Meu código de indicação VFL. Se você usar o VFL lá na sua comprinha no site, agora no mês de outubro de 2021, você vai concorrer a um vale-compras no valor de cem reais, tá, gente? Então, não perca as promoções. É, essas aqui, ó, essa pedraria que eu colei aqui, ó, lá no site, da Mimos da DMDF, também tem cupom de desconto pra minhas alunas, 5% de desconto, é só digitar, vovó faz laço, tudo junto em maiúsculo, tem 5% de desconto. Todos os links estão aqui na descrição do vídeo. A novidade da aula, a gente vai aplicar aqui, ó, vou ensinar pra vocês a colocar aqui, ó, o adaptadorzinho aqui no meio do laço, pra gente colocar a árvore e tirar a árvore, tá? Então, não passa o vídeo. No que eu vou fazendo cada pedacinho do laço aqui, aí eu vou passando as medidas pra vocês e explicando tudo bem direitinho, tá? Vamos começar fazendo árvore de Natal, tá bom? Bora lá? Pronto, meninas, vamos começar aqui pela arvorezinha, tá bom? Ó, vamos precisar aqui de um antideslizante, né? Pra aquelas meninas que tem pouco cabelo, o cabelo é bem fininho, né? Eu já coloco em todos os biquinhos de pato aqui pra agilizar, tá bom? Então, eu gosto de colocar em todos os meus lacinhos, eu já boto o antideslizante, tá bom? O bico de pato de seis centímetros. Aqui, ó, seis centímetros. Ok? Essa fitinha aqui é da cor marrom, é a fitinha número dois. Encapei o bico de pato, porque essa aqui vai ser nosso caule, né? A partezinha do caule da árvore de Natal, tá? Vou terminar de encapar com vocês. Pra fazer a árvore de Natal aqui, eu vou utilizar um pedacinho de quarenta centímetros, tá? Ó, quarenta centímetros. Da fitinha número dois, tá? E uma etiquetazinha aqui, ó, lá da Nael Estúdio. Também que tá aqui, é o contato dela na descrição do vídeo, tá certo? Bora lá. Ó, peguei aqui meu bico de pato. Deixa eu afastar aqui. Ó, botei cola quente aqui nessa parte de cima, ó, e já coloquei a fita, tá? Aí, aqui, agora eu venho, faço isso, ó, pessoal. Marco aqui, tá? Eu acho que todo mundo já sabe encapar um bico de pato, né? As meninas que quiserem aí iniciar num dos laços, aprendam logo a encapar bico de pato e tiara, tá bom? A maioria das laceiras que tem canal aqui no YouTube, ensina a fazer isso. Inclusive, aqui no meu, já tenho ensinando, tá? Então, tem vários vídeos aí, ó, eu dou essa esquentadinha aqui, só pra fixar melhor a fita, tá? Não sai, gente. O que pode correr o risco de largar aqui é a etiqueta, né? Por quê? Porque ela vai ficar aqui mais exposta, tá? Mas, é aqui, essa partezinha não descola, porque eu faço laços pra Laura do mesmo jeito que eu faço para as minhas clientes e observo aqui que não descola, tá? Ó, aí, vem aqui, ó, gosto de fazer isso, só pra fixar mais, esquentando mais aqui, tá? Pronto, aí, capei o bico de pato. Já posso também fechar isso aqui, ó. Eu também tenho um diquinho aqui no canal, como evitar o ferrugem e o bico de pato, tá, gente? É aquela nossa base de unha, você passa neles, tá? Então, tem um vídeo aqui no canal também ensinando a vocês a evitar esse ferrugem, a demorar que ele apareça, né? Pronto, encapei meu biquinho, ok? Se eu quiser também, já posso colocar o antideslizante. O antideslizante eu posso usar ou a T6000 ou a PEGAMIL 6000, que é a mesma coisa, ó. As duas tem um biquinho fino, certo? Pode trabalhar com uma dessas duas, pras meninas iniciantes aí, ó, é a mesma coisa, tá, pessoal? Só muda a marca, tá bom? Vem aqui, ó, o antideslizante, ele tem esse onduladozinho aqui pra cima, ó, tá vendo? Eu vou colocar na partezinha que é achatada aqui, ó. Vou colocar cola. Pronto, coloquei a cola aqui. Eu não ia nem fazer essa parte de encapar o biquinho de pato, né, pra o vídeo não ficar longo, mas bora gravar tudo junto, ó. Certo? Bora começar a nossa árvorezinha. Bora lá, filhos, muita calma nessa hora, porque essa primeira partezinha aqui é a parte mais chatinha pra mim de começar, é essa parte, ó. Já peguei minha fitinha aqui, já selei, tá? Vou passar uma gotinha de cola aqui, ó, e vou dar só uma inclinadazinha aqui, bem pouquinho, ó. Ó como ficou. Certo? Essa é a partezinha mais chatinha. Aí, aqui, pessoal, eu vou deixar aqui, ó, dois centímetros, tá? Vou vir pra cá, ó, trago pra cá, ó, dobro ela e deixo aqui dois centímetros. Ó, tá? Eu não dei inclinadinha aqui, ó, tá vendo? Deixa eu baixar mais aqui. Como eu inclinei aqui, ó, dei inclinadazinha, deixa eu deixar pra vocês verem aqui, ó. Inclinei, aí, ó, deixo dois centímetros aqui desse lado direito, ó, e trago pra cá. Deixa bem reto, tá? Essa partezinha aqui, a gente deixa ele bem retinho aqui, ó. Ó, vamos ver se tem dois centímetros aqui. Depois que passar essa parte, tudo fica mais prático, tá, ó? Dois centímetros, tem mais. Deixa eu ver aqui, dois centímetros, gente. Daqui pra cá, dois centímetros. Ok? Tem só um milimetrozinho a mais. Aí, eu seguro aqui firme. Já deixei dois centímetros. Venho aqui, ó, deixo essa fitinha aqui reta, certo? Deixo ela bem retinha aqui. Venho aqui e coloco cola. Uma colinha quente, ó. E tento deixar essa primeira partezinha aqui bem retinha, tá? Aí, trabalhei com uma pinça pra ir tirando esse excesso, ó. Aí, venho pra cá agora, ó, pra esse meu lado esquerdo e volto com a fita assim, tipo fazendo zigue-zague, ó. Voltei pra cá. Aí, o que é que eu faço aqui agora? Deixo dois centímetros aqui também. Bora lá. É ruim só de ir segurando isso, sabe, gente? Mas, depois que passa isso aqui, a gente vai se embora. Ó, dois centímetros, tá vendo? Deixa eu puxar só mais um pouquinho de nada pra cá. Dois centímetros, né, ó. Ainda tem um milimetrozinho a mais. Ó, dois centímetros, pessoal. Deixa eu medir aqui pra vocês verem, ó. Dois. Dois centímetros, tá? Aí, aqui, eu faço assim agora, ó. Aqui, eu já vou pegar essa parte aqui e centralizar essa fita aqui de cima, ó, no meio dessa aqui de baixo. Ó. Dou uma subida aqui. Ó, subo aqui. Dá pra não perder os dois centímetros aqui, tá, gente? Do outro lado. Vai ficar tudo certinho, ó. Ela vai ficar mais ou menos assim, inclinada, ó. Tá? Mas, traz mais pro meio aqui, ó. Mais para o meio, tá? Essa fita de cima, ficando no meio da de baixo. Aí, eu venho aqui nessa partezinha de cima aqui, ó. E coloco cola. E deixo ela assim, meio aqui, inclinada. Ó. Tá vendo como ficou? Aí, você vem aqui atrás, dá uma olhadinha. Vê se ficou na mesma distância aqui dois, aqui dois, né? Certo, ó. Bora ver se ficou dois e dois, gente. Dois. E dois, né? Pronto. Aqui deu quase dois, não foi, gente? E aqui também, tá tudo certinho, certo? Deu um ponto nove, mais ou menos, ó. A primeira parte, como fica, gente? Ó. Tá? Aí, o que que eu faço aqui agora? Eu aqui, agora, vou fazer no olhômetro. Tudo no olhômetro. Vou trazer essa parte pra cá, ó. Virando, fazendo zigue-zague. E deixa essa pontinha aqui assim, ó. Tipo, uma escadinha vai ficando, certo? Aí, já trago essa fita pra cá. Se você tiver dificuldade, faz aí, pega aí um biquinho de pato, faz isso, ó. Marquei aqui, viu que tá bom, ó. Bota um biquinho de pato. Ó, ela vai ficar mais ou menos assim, gente, ó. Ó. Tá vendo, ó? Desse jeito aqui, ó. Tá pra ver aí, ó? Nem muito reto, tá? É, essa de cima aqui, essa fita de cima, vai ficar no meio dessa de baixo. Sempre assim no meio, ó. Deixa eu marcar aqui agora pra vocês verem. É cola quente aqui em cima. E deixa essa de cima quase no meio aqui, ó. Só que ela não fica no meio, ela fica assim, ó. Veja que aqui desse outro lado, ó. Ela ficou quase sobrepondo aqui, ó. Tá vendo, ó? Aqui na ponta. Aí, agora, eu fiz essa distância aqui. Agora, eu venho pra esse outro lado, fazendo zigue-zague, ó. Fazendo isso aqui, ó. E agora, eu vou observar a distância dessa daqui, aqui, ó. Tudo no olhômetro, tá, gente? Ó, gente, ó. Aí, aqui, já dou inclinadinha. Deixa eu pegar outro biquinho aqui. Porque a gente já segura aqui, ó. Eu acho que a distância é essa no meu olhômetro aqui. Certo, ó. E venho aqui, a fita de cima, no meio da de baixo. Já coloco a cola quente, ó. Cola quente. E faço isso. Certo? Aí, agora, vira pra cá. Deixa eu tirar esse pelinho aqui. Só é a que vai... A parte que vai mais demorar nesse lacinho é essa árvore, ó. Como ele vai ficando, ó. Ficando desse jeito aqui, assim, ó. Tá vendo? Aí, eu trago ela aqui, ó. Deixo mais um pouquinho aqui, ó. Vai ficando desse jeito, certo? Aí, ó. Venho aqui agora. Cola quente aqui em cima. Faço isso. Depois a gente volta e vê se ficou faltando cola quente e vai ajeitando. Aqui desse lado a mesma coisa, ó. Vai se formando tipo uma escadinha, né, gente? Aí, venho aqui, ó. Uma escola quente. Esse vídeo pode ficar um pouquinho longo, tá, gente? Se ficar um pouco longo, eu vou fazer o botique separado em outro vídeo. Se não, a gente faz tudo aqui. Aí, deixo o link aqui pra vocês estarem vendo. Aí, agora, eu trago esse outro pra cá, ó. Eita, primeiro eu coloquei a cola, não foi? Já vou deixando aqui, ó, a distânciazinha também. E centralizo aqui no meio da de baixo. Essa de cima no meio da de baixo. Pronto. É pegando o formato, ó. Tá vendo ela pegando o formato? É fácil. É só o jeito de você pegar na fita, que às vezes é meio enroladinho, ó. Trouxe aqui novamente. Vou aqui agora. Ó. Deixa eu puxar mais. Vai ficando a escadinha aqui de lado. E você vai ter que ir observando isso no olhômetro, gente. Se não gostar, é só botar acetona com algodão e desmanchar e fazer tudo de novo. Pra não danificar a fita. Tá certo? Ó. Eu acho que 40 ainda ficou grande. Eu venho pra cá agora. Deixa eu ver aqui. Venho pra cá agora. Deixa eu ver se vai precisar de eu cortar. Vou cortar um pedacinho aqui, tá, gente? Então, deixa aí uns... Deixei 40, né? Deixa uns 38 centímetros, deixa 40. Qualquer coisa é melhor sobrar do que faltar. Vou cortar um pedacinho aqui, assim, ó. Vou selar e vou trazer pra cá. É. É melhor sobrar do que faltar essas coisas, certo? Aí, vou dobrar aqui pra dentro. Ó. Ficou dessa forma a nossa agrezinha de Natal. Você vira aqui atrás, ó. Ver se tá tudo certinho também. Ó. Certo? E aqui, ó. Deixa eu ver quantos centímetros sobrou aqui. Rapidinho, pessoal. Um centímetro e meio sobrou aqui, ó. Então, deixa 30... 38 e meio, né? É. Deixa 38 ou 39. Deixa 39. Pronto. A árvore tá pronta. Agora, vamos fazer nosso lacinho pra depois a gente enfeitar a árvore, tá bom? Pronto, meninas. Pra fazer o lacinho agora aqui em cima, tá bom? Presta atenção. É, se você for fazer com a tagzinha da Infinitual, você costura primeiro, ó. Coloquei a tag, coloquei o strass, tá? Esse lacinho é bem chatinho de fazer por conta da posição. Ele é tão pequeno que às vezes atrapalha, ó. Costurei aqui. Aí, vou vir aqui e vou... Colar. Certo? Porque se a gente costurar, pessoal, fica dura, tá? A fita fica dura aqui. É tão ruim de costurar depois. Aí, eu prefiro fazer dessa forma aqui. Tá? Ó, faço isso. Tá? Já fica assim, tá? Aí, venho aqui, ó. Marquei o meio, selhei as pontinhas. Aí, faço isso aqui, ó. O lacinho é mais chatinho de fazer do que a árvore, ó. Aí, venho aqui e faço isso. Certo? Aí, aqui, agora, é as pontinhas. Eita, deixa eu falar a medida pra vocês. Eu vou passar desse aqui, que é a mesma vez, tá? Aí, aqui, ó. Eu venho aqui. Faço isso. Ok? Aí, aqui, a gente só cola. Pega esse que tá com a tag, né? Vem aqui, ó. Cola nesse. Centraliza bem, vê se esses lados estão iguais, ó. Certo? Aí, venho aqui agora. Vou colocar... Eita. A cola tá... Puxando. Deixa eu ver aqui, ó. Venho aqui agora. Vou colocar a cola aqui. Pego aqui, ó. E faço isso, gente. Centralizo aqui, ó. Passar um biquinho aqui atrás, você corta. Sela. Ó, como fica fofo o lacinho, ó. Pra quem tem a tagzinha de infinito A, tá? Eu já mandei fazer mais, gente. Eu não vivo sem essas tags. Sou viciada nelas, ó. E faz isso. Aí, o lacinho tá pronto. Bem fácil de fazer. Agora, eu vou passar as medidas, né? Quando eu passei do outro, né? É a mesma coisa, tá? Ó, pra fazer essas pontinhas, deixa aí dois centímetros e meio. Essas pontinhas aqui, ó. Dois centímetros e meio. Sempre tô deixando na descrição as medidas, tá, gente? Ó, essas pontinhas aqui. Pra fazer o de cima aqui, ó, quatro centímetros. Quatro. Fiquinha número dois, tá? E aqui, seis centímetros. Seis centímetros. A fita, bati aqui no tripé, tá, gente? Fiquinha número dois, tá? Vamos fazer esse. Ou o que é que eu faça esse em off e traga pra vocês? Eu vou fazer junto com vocês aqui e acelero o vídeo, né? Que vocês já viram fazer o primeiro, tá? Ó, vou acelerar o vídeo, tá, pessoal? Pronto, meninas. Vamos finalizar agora a nossa arvorezinha, tá bom? Ó, a meia pérola aqui é irizada vermelha, quatro milímetros. Esse daqui, essa pedrinha que eu usei aqui, ó, ela tem nove milímetros, tá? Essa pedraria vermelha, tá bom? E a tagzinha da Infinito A. Bora aqui, ó. Tá pronto aqui, né, ó? Eu vou escolher uma das duas pra colocar aqui, ó, pessoal. Ou esse daqui, ó. Que fica maravilhoso também. Ou esse daqui, ó. Eu dei essas duas opções porque... Pra quem não tiver a tag da Infinito A, fazer com a pedraria, tá? Uma dica, pessoal. Se você melar aqui de cola na frente, por um acaso, né, as minhas iniciantes, é o que é que você faz, ó. Passa o isqueiro na cola e não toca. Não toca porque ela vai derreter e vai sumir aqui. Ela fica transparente aqui, tá? Isso em qualquer trabalho que for. Por exemplo, aqui, ó. Aqui atrás, se tiver uma colinha aqui, ó. Eu quiser que isso suma, eu venho aqui e esquento com o isqueiro, ó. Ela vai derreter, vai ficar lisinha e não vai aparecer. Agora, você faz isso e não toca mais o dedo, tá bom? Então, se acontecer de sujar muito aqui na frente, você faz essa diquinha. Você passa o isqueiro, ela vai derreter, mas você não faz assim, não. Porque senão ela vai manchar novamente. É passar o isqueiro, esquentar e deixar quieto, tá? Então, vamos colocar esse. O que é que vocês acham, hein, meninas? Ou vamos colocar... É, vamos colocar qualquer um, né? Acho que eu vou colocar esse. Bora lá. Vou vir aqui, ó. Vou colocar minha cola quente. E vou aplicar meu lacinho aqui, ó. Certo? Olha que lindo, gente. Pronto. Aí, aqui, pessoal, a pérolazinha, ó. A meia pérola. Pode ser a vermelha normal. Eu queria vermelha normal, mas eu não tinha lá na viamentos. É, na viamentos e cia, tá? Eu peguei dessa meia irisada. Aí, eu venho aqui, ó. O que é que eu faço aqui, ó? Isso aqui é a gosto, tá, gente? Eu boto uma gotinha aqui, ó. Dessa também, que é a mesma coisa da pega-me, ó. E vou alternando aqui, ó. Como eu achar melhor. Ó, pega o meu pega-pérolas. Ó, isso é bem baratinho também lá na viamentos, ó. Pra me auxiliar aqui a trazer as bichinhas aqui, ó. Ela também pega essa grande, ó, pessoal. Tá? Aí, vem aqui, ó. E espero isso aqui colar umas 24 horas, tá? Ou mais. Pra poder entregar pra cliente. Aí, você vê se tá ficando certinho, tá, gente? Aqui, bem centralizadozinho, ó. Certo? Essa tá com a cor diferente, já. Deixa eu pegar essa outra aqui. Fica desse jeitinho aqui, ó. E se você quiser colocar mais alguma coisa aí na sua arvorezinha, fica à vontade, tá bom? Então, agora a gente vai terminar fazendo o nosso lacinho botique, tá bom? Bora lá? O nosso lacinho pronto aqui, ó. Tá bom? Então, como eu tenho muitas aulas já aqui desse botique fechado, eu vou deixar um link pra vocês aqui na descrição de quem ainda não fez esse laço, tá bom? Não sabe fazer, eu tenho dificuldades. Eu vou deixar um laço aqui com muitas riquinhas pra vocês na descrição do vídeo. E passando aqui no cards também. Olha aqui em cima agora que vai tá passando essa aula pra vocês, tá? Já coloquei aqui o biquinho de pato. Vou pegar aqui minha fiquinha número dois, ó, pra gente colocar esse adaptadorzinho aqui pra encaixar nossa árvore de Natal, tá? Pra mamãe aí ter a opção de depois do Natal remover essa árvorezinha e o laço ficar pronto para usar. Ó, vamos vir aqui, vamos dar uma volta, ó. Dei uma volta. Aqui eu não vou dar a segunda volta agora. Eu vou pegar o adaptador, ó, vou entrar aqui, ó. Aqui tem três centímetros da fitinha número dois. Deixa eu mostrar pras meninas aí estrangeiras. Pra fazer isso aqui, ó. Três centímetros. Três centímetros da fitinha número dois, tá? Aí eu dobrei aqui, ó. Ela ficou dessa forma. Deixa eu passar aqui, ó. Tá vendo que a cola derreteu, pessoal, ó? Aí fiz esse circulozinho aqui, ó. Vou colocar aqui agora, ó. Deixa eu selar aqui. Às vezes, vídeo longo assim. A gente programa tanto pra não esquecer das coisas e termina esquecendo. Aí vem aqui, ó. Vou fazer assim na pontinha. Pra ficar melhor de encaixar. Vou deixar essa emenda pra baixo, tá, pessoal? Na verdade, a emenda fica mais de lado, né, ó. Aí venho aqui, ó. Tá? E vou centralizar bem aqui no meio do laço, ó. Quem quiser passar uma gotinha de cola aqui, passa, ó. Tá, ó? Centraliza bem aqui no meio do laço, ó. Tá vendo, ó? Tá o biquinho de pato. Vai entrar aqui agora. Aí venho aqui, ó. Faço isso. E faço isso. O laço já está pronto. Bom, aí aqui agora eu venho, ó. Pego minha árvore. E encaixo aqui, ó. Deixa eu vir aqui. Pra encaixar a árvorezinha aqui, pessoal. Ó. E agora... Isso tem que ficar bem no meio, pra ela... Pra árvore não ficar torta, tá? Deixa eu ver aqui a posição. Pronto. Deixa eu tirar meu óculos aqui. Tem que ficar aqui no meio, ó. Pra mamãe agora colocar aqui, ó. E deixar assim no meio centralizado. Pronto. Pronto. Aí aqui, ó. Deixa eu empurrar mais um pouquinho aqui, pessoal. Pronto. Aí aqui, ó. A mamãe vai usar, né? O lacinho com a árvore de Natal na criança. E depois que passar o Natal, ela pode tirar esse biquinho de pato daqui, claro, né? Se ela quiser até mandar você fazer aí um novo apliquezinho pra colocar no lacinho, ó. Tá certo? Ó, fica dessa forma aqui, ó, meninas. Tá vendo, ó? E fica desse jeitinho aqui o lacinho pra ela tá tirando e colocando. Ó. Esse aqui eu fiz com 36... 36 centímetros da fita, ó. Você pode também colocar no biquinho menor se quiser, ó. Tá vendo? Então, a dica de hoje foi essa, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Se gostou, deixa seu like. Deixa seu comentário se ficou alguma dúvida. Ó. E o nosso botiquizinho adaptável aqui na nossa aula. Deixa eu fazer assim, gente. Na nossa aula de hoje. Olha que lindeza, gente. Olha isso. Ficou muito bonito, não ficou não? Deixa aí nos comentários pra vovó faz laços. Tchau, tchau, meninas!